Mas para a nossa Devocional de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Vale a pena ser criança? Vale a pena ser criança, Carol? Vale a pena ser criança? Senhor e senhora que estão nos assistindo? Eu acho que sim. Olha só o que a palavra nos diz em Mateus 21, 6 e diz. Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Sensacional quando a gente ouve um texto como esse, Jesus ali se posicionando em defesa da criança. E hoje a gente vê, por exemplo, muitos pais aí fazendo de uma maneira precoce ali, estimulando a fase adulta nas crianças, mas às vezes só em comportamentos, não em amadurecimento. Nós vamos ver que a criança precisa dos seus três primeiros anos de vida, daquele carinho mais especial, aquela atenção para que depois no seu desenvolvimento, ou seja, desseparação com envolvimento, é ali que ele vai se separar do pai e da mãe, vai ter esse desligamento, mas com envolvimento, com esse cuidado. Mas muita gente tem perdido o passo, o compasso dessa história exatamente porque esquece do envolvimento, envolvimento, só quer o des, essa separação. E hoje nós vimos muitos adultos sem o envolvimento. E Jesus, ele nos ensina exatamente isso, para que tornássemos como crianças, para que nós entremos no reino dos céus. Então é essa liberdade, esse carinho que nós precisamos de ter, é esse envolvimento. Por isso que, no texto de Mateus 19, 14, ele disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, não os embaraceis. Sabe por quê? Vale a pena ser criança, e eu digo para você adulto, para você criança grande, e nós temos que ser assim, que quando nós pensamos no tato e no trato com Jesus, nós temos liberdade, nós temos esse livre acesso. Quando fala para não embaraçar, é exatamente isso, não criar obstáculos para chegar lá. Veja bem, quantos obstáculos nós colocamos para chegar em Jesus? Você já pode ter pensado assim, olha, quando eu tiver bom, eu vou para a igreja. Você colocou um obstáculo que ele mesmo não colocou? Porque criança, ela não vai pensar se ela está bem ou mal para ir para o braço do pai. Você concorda nisso? Nós colocamos os embaraços da religião para chegar até Jesus. Olha, eu não gosto assim, não. Há uma religião perfeita, que é Cristo. Não estou falando de placas, não estou falando de... Não, estou falando de Cristo aqui, que nos dá essa liberdade. E como criança, nós temos que nos portar dessa forma, de ter essa liberdade, ter esse acesso para ir para ele. Por isso que vale a pena ser criança, tranquilamente para que aqui vejamos essa ideia, tenhamos essa ideia dessa liberdade. Porque menino, por exemplo, lá na igreja da Lagoinha Buritis, onde eu estou, eu gosto que na hora do louvor, as crianças estejam conosco, com os adultos. Aí elas dançam, elas rolam, elas... É a forma delas de expressarem esse louvor aqui também, porque elas querem de alguma forma. E lá nós não temos grupo de dança ali ministrando. Por que elas vão dançar? Porque exatamente é uma linguagem ali corporal delas, para exaltar o nome do rei. Quantas vezes a nossa linguagem corporal não tem exaltado o nome do Senhor, porque nós temos sido adultos demais. Vale a pena ser criança, porque Jesus sempre vai defendê-las. Jesus sempre defendeu as crianças. Marcos 10, 14 diz... Nesse trecho do evangelho de Marcos, diferentemente do que lemos anteriormente em Mateus, está dizendo que Jesus se indignou. Ou seja, nós temos que levantar essa causa das crianças, defendê-las. Assim como ele nos defende como nosso irmão mais velho, como nosso pai, ele vai nos defender também. E defender os direitos da criança é defender ali também a pureza. É defender ali essa simplicidade, essa frugalidade que a criança tem. E ela pode expressar. Então, é defender a criança, por quê? A criança, ela não consegue ali manejar uma faca, ela não consegue manejar... Não é assim? Ou seja, nos perigos da vida, ele sempre vai nos defender. E muita gente se expõe, sai da linha de cobertura. É como se aqui vocês estivessem me vendo, aí eu saí da tela correndo. Não. É aí que Jesus, então, entra. Quando a gente escolhe sair, Jesus vem também. Ele nos oferece essa proteção. E muita gente tem perdido anos de vida. Tem perdido a sua infância, sua adolescência, sua fase adulta, sua fase de maior produção, porque escolheu sair da proteção. Escolheu sair debaixo da cobertura do Senhor. E aí é por isso que vale a pena ser criança para contar com essa proteção. Agora, Jesus, ele sempre vai nos mostrar que vale a pena ser criança por causa disso aqui. Lucas 18, 16 diz... Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. É tão interessante a gente pegar esses três textos que nos dão uma conotação final, igual, que é deixar, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Mas e antes? O indignou-se e agora a gente vê aqui acrescentando-se o quê? Chamando-as. Saiba, quando nós somos crianças, nós sempre vamos ter a orientação do pai. Nós sempre vamos precisar de ouvir a voz do nosso pai. Vamos precisar de ver o modelo do nosso pai. Ou seja, aqui Jesus, chamando-as. Jesus sempre vai nos chamar. E um pai nos chama, o filho, não é? Chegar, ô filho, ô menino, você aí menino, você... Não, o pai sempre vai nos chamar pelo nome. Ou às vezes até carinhosamente pelo apelido. Às vezes por aquela estratégia, o pai tem dez filhos. Igual o Silvio Santos lá, tem a filha número um, tem a número dois. Mas é um apelido carinhoso. Naturalmente ele sabe o nome. Então Jesus sempre vai te chamar pelo nome. Porque ele quer te defender e ele quer te dar liberdade. É por isso que vale a pena ser criança. E hoje, será que é tempo da gente insistir nesta maturidade que às vezes nós não temos? Nessa autossuficiência que a gente insiste em bravatar aí? Certamente não. É tempo da gente comportar como adultos, comportar com maturidade, com o meio, claro. Mas com Deus, sempre lutarmos aí por essa posição de sermos como crianças. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.